Chefe bancada UDT-FM, Francisco Carlos Xavier Rató, declaração em relação ao Ministro de Justiça, alô na audiência com a entidade relevante, Sira, rodirou na opinião com a alteração que lhe refere. Representante povo, informa, Timor-Leste adota o Estado de Direito Democrático, lá hoje o Estado de Itadura, também o governo tem que rarer de dia conteúdo que lhe refere. Está diante de famação e está tendo que a geração foi, não é crítica, mas crítica dela até não tira. Mas bem, é uma cidadão ainda crítica, construtiva, ética, na linguagem ética, eu acho que é muito natural, crítica volta-se do Estado Democrático. Se quer que está a sair de famação, suponhamos, volta-se a cometer crime de corrupção, burlas, se quer que o cidadão ainda está a crítica, não pode, não pode, não pode. Há certas coisas, mas uma vez que está crítica, construtiva, ética, linguagem, não é muito natural, é o Estado Democrático. Chefe bancada da CNRT, Duarte Nunes Atetem, tem que aburre a democracia e a Timor-Leste, lá ou só lei, não é, atutaca, emane, ebun, atu qualia. Agora é uma fase, agora, cumprir lei e o senhor, mas, por outro lado, pode ser mulher, chama falha, lei e o senhor, e dela nem, rala com que está, está preocupa, quando a lei éixeira, nós estamos a rarê, até costumamos o respeito, agora não está Yakima, nem era um bom, O que é isso? Antes, o ministro de Justiça, Manuel Cárceres, clarifica a intenção do governo e, por isso, o ministro de Justiça, Manuel Cárceres, clarifica a intenção do governo e, por isso, o ministro de Justiça, Manuel Cárceres, professor de Justiça, Manuel Cárceres, Celestina Teles, Lamberto da Silva, XMN.